Bem, gente, vamos seguir em frente? Então, adeus. Nós temos 500. Exato. 500 são indicados. Seis as quantidades. Não necessariamente eles participarão dessas compreensões. Eles têm que participar. Não, é só definir. Ah, sim. Então, para eliminar, então, não necessariamente. Será uma porta para cada uma das entidades nesses 500. E aí, apresentar-se a essa lista, porque é tal dia, e aí acontecerá a municipal. Mas eles precisam ter participado. As outras mil vagas serão distribuídas para todos os outros segmentos da cidade de São Paulo. Exatamente. Aí vai a pergunta. Ah, já é exatamente o serviço, mas como eles se inscreverão nessa situação? Então, assim, então, resolvido no relatório até do Adilson, aqui, né? Essa parte que realizaremos, então, a parte regional, está tudo certo, né? Resolvido. Então, agora vamos com a parte de operacional. A gente só tem uma ideia de que os indicados, os consultores, que necessitam passar pelas... É assim, não dá bem. É a mesma pergunta? Não, é verdade. Eu não deixo nada.